E aí nós temos que entender o seguinte, nós não podemos parar, nós somos feitos para avançar, para crescer, para continuar, e Satanás quer travar você. E uma coisa que a gente precisa ter consciência é que a coisa mais valiosa que nós temos aqui na vida é o tempo, é a moeda mais valiosa é o tempo. O tempo, Satanás quer fazer com que você perca tempo, com que você desperdice tempo, então se você não resolve um problema, se você não avança uma situação, se você não encara algo que precisa encarar para avançar, você vai ficar parado, você não vai avançar na vida. E é isso que Satanás quer, não, empurra com a barriga, não, vira para lá, não, não olha para isso não, não, deixa, não, isso aí vai se resolver, não, tempo assim, a coisa vai e você não põe a mão, você não avança, você não luta para resolver, você fica parado. E o que você está perdendo? Tempo. Tempo é vida. Se você desperdiça tempo, o que você está desperdiçando? A sua vida. Cada minuto que passou foi um pouquinho da sua vida. E às vezes você aceita desperdiçar a sua vida em uma coisa que está te fazendo mal. Você permite que sua vida seja gasta numa coisa que está destruindo você. Você já viu aquela pessoa que fica num trabalho por anos, insatisfeito, que não gosta, e fica ali, você troca o seu tempo, a sua vida por dinheiro, certo? É isso aí, você troca a sua vida por dinheiro. E você fica ali, ó, insatisfeito, chorando, sofrendo, oprimido, gastando a sua vida ali, achando que talvez não tenha outro jeito para você, talvez não tenha outra chance, deixa o medo te dominar. E é exatamente isso que Satanás quer. Queria ler Salmo 103, versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O que ele está dizendo assim? Que a vida e o tempo passam rápido. E aí, como que você quer viver sua vida? Lá na frente, você quer ter uma vida de, eu podia ter feito, eu devia ter feito, nós precisamos aproveitar o tempo, remir o tempo, nós temos que ser produtivo. Você não pode fazer coisas aleatórias, sabe? Até o descanso tem que ser planejado, sabe? É um objetivo, não é assim, ai meu Deus não aguento mais, vou parar tudo. Não, eu vou descansar porque eu preciso, então você aproveita o tempo da maneira que ele deve ser aproveitado. O que não pode é desperdiçar. Porque Deus te deu a sua vida e a minha vida para nós administrarmos no tempo. E se você faz de qualquer maneira, você está desperdiçando a coisa mais valiosa que Deus te deu. E aí, chega lá na frente, ai eu devia ter feito, ai eu podia ter feito, ai se eu fizesse, ai se eu tentasse mais um pouquinho, ah sabe, você quer viver de remorso? Ah, se eu tivesse tentado, nossa se eu tivesse lutado um pouquinho, eu podia ter aberto aquele negócio que eu tanto sonhei. Ou eu podia ter feito aquele curso, estudado aquilo ali e eu teria avançado. Ou eu podia ter me dedicado um pouquinho mais para orar, para ler a Bíblia, ou para fazer isso, isso e aquilo. A nossa vida é administrada no tempo. Quem assistiu Avengers aqui? Ultimato. Todo mundo, né? Lembra quando o Tony Stark encontra o pai dele lá no passado? Lembra? Que ele volta lá com o Capitão América e encontra o pai dele. E aí ele fala que ele aprendeu uma lição. Ó, meu pai me ensinou uma lição, ele estava falando para o pai dele, qual foi? Aí ele fala, nem todo o dinheiro do mundo compra um segundo de tempo. E se a gente for parar para pensar, quanto tempo a gente joga fora? E quem quer fazer isso com você? Satanás. Porque é a única coisa que não recupera. Não adianta você querer recuperar o tempo perdido, você não recupera. O que você aprende são lições. E aí que tá, se você não aprende as lições que as situações trazem para nós, aquilo foi perdido. E muitas vezes você trava justamente por isso, porque você não aprendeu. E aí que tá, a mesma situação pode cortar a sua asa ou pode fazer voar. Depende de você. Depende de como você olha para a situação. Segundo Crônicas 21, 20. Aqui tá falando de Geurão. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou oito anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Olha, eu não queria que esse versículo fosse escrito sobre mim. Morreu sem deixar de si saudades. Como você quer ser lembrado? O que que nós deixamos? O que que você vai deixar aqui, nessa terra? A gente já sabe o que nós não levamos, certo? Nós levamos coisas que foram feitas dentro de nós e através de nós. Em benefício das pessoas. Mas, eu gosto dessa frase, ela é pesada, mas no dia do seu velório, como você gostaria de ser lembrado? Não adianta espiritualizar, não, mas você é arrebatado. Tá bom, gente. Pode ser que nós estejamos vivos e sejamos, se Deus quiser. Mas vamos lidar com o que a gente sabe aqui, de verdade. Nós vamos morrer. E no dia do seu velório, como que você vai ser lembrado? Não estou falando assim de você ser idolatrado. Ai, olha que maravilha esse homem. Não é isso. Mas qual foi o legado que você deixou? O que que você deixou para a humanidade? Você entende que a sua vida é extremamente preciosa? Que não existe outro igual a você? Não existe ninguém. Deus criou você, é um ser único. Então, tem uma coisa que você precisa deixar. Tem uma marca que você precisa deixar nesse mundo. E o que você vai deixar? E se você for parar para pensar, você está construindo isso que você veio deixar? Já pensou se o versículo que escrevem sobre você é esse? Morreu sem deixar de si saudades? Nós temos que pensar sobre isso aí. Não é pelo nosso ego, não é para se vangloriar, não. É para fazer aquilo que você veio fazer. Então, lembra disso. A nossa vida está sendo administrada no tempo. Tem uma coisa que eu vim aqui fazer. Que Deus deu para mim e eu preciso lutar para fazer isso aí. Mas que coisa é essa? Meu Deus, é tão difícil. Sabe aquilo que quando você está fazendo, você faz com amor e parece que o tempo nem existe? Sabe aquela coisa que você fica feliz, que você vai fazendo com prazer? Mesmo as coisas ruins, porque tudo que a gente vai fazer, sempre existem coisas ruins. Coisas que a gente não gosta para fazer aquilo. Para executar aquilo. Até essas coisas não te atrapalham, sabe? Você pensa, não, isso aqui eu estou fazendo porque eu vou chegar lá. Tem aquele objetivo ali. Tem grande chance disso ser aquilo que você veio fazer. As vezes as pessoas acham que missão só tem a ver com igreja. Na verdade, você é um membro da igreja. Não da construção, mas do corpo de Cristo. E você está no mundo. E o que você veio fazer deve ser para contribuir com a humanidade e levar a salvação para as pessoas. Então, aonde você vai cumprir isso? É aqui? Não, aqui é o posto de gasolina. Você vem aqui, abastece, aprende, tem direção. Se fortalece, tem comunhão, recebe as coisas de Deus. É salvo, é curado para conseguir realizar as coisas lá na rua, no seu dia a dia. É lá que cumpre a missão. Às vezes a pessoa, não, estou cumprindo a minha missão, eu sou diácono. Não, você tem uma função no templo. Lá fora é o quê? No dia a dia. Nós temos que gastar tempo, refletir, orar sobre essas coisas. Porque às vezes você acha que está arrasando na vida. Mas você está aí, andando de qualquer jeito, reagindo. Obrigado. Obrigado.